A ginástica do Benfica é simplesmente espetacular. O Benfica está a ser uma experiência única. Desde que eu me lembro como sou que a ginástica do Benfica faz parte da minha vida. É um prazer trabalhar aqui no Benfica. Para mim a ginástica do Benfica é paixão, medicação e glória. Já faz grande parte da minha vida. É um bocadinho uma casa e um aconchego também. É um trabalho muito prazeroso. A ginástica do Benfica para mim é um projeto de vida. O Benfica para mim é uma família e é o melhor do mundo. O Benfica é a minha segunda casa. A ginástica significa para mim a verdadeira mística do Benfica. Benfica é paixão. Já foi repetido. A 35ª Gimnaga foi um sarau inclusivo. Inclusive no sentido que tivemos aqui classes de desaformação, infantil. Até bem mais classes de representação. Inclusive clubes convidados que vieram a brilhantar cada vez mais esta Gimnaga. O sarau correu muito bem. Acho que estamos a fazer uma época extraordinária. E está a ser muito positivo. O lance é positivo até o momento. Para além de termos mais gente do que no ano passado, também temos mais qualidade. O que é mais importante, não é? Porque não interessa só números, interessa ter qualidade. Aliar a técnica corporal com a técnica de aparelho não é de todo fácil, mas no geral eu estou muito orgulhosa tanto das minhas alunas como do nosso trabalho e da equipa técnica que me compreende. O balanço este ano foi bastante positivo. A nossa classe, que é infantil 2, aumenta o número de atletas de forma exponencial. Só temos que estar bastante contentes, tanto nós trampolins, pela época fantástica que realizámos, como toda a secção e todas as classes que, fantasticamente, representam os bolos do Flamengo em Fico. O sarau correu ótimamente bem. É o meu primeiro Gimnaga. Adorei. Foi um prazer estar aqui. Espero fazer muito e muito mais saraus como este. O balanço da época é bastante positivo. Também a parte da Gimnaga em que nós participámos e que realmente fizemos o nosso melhor e que penso que o público deve ser ficado satisfeito com aquilo que fizemos. Superou um bocadinho as expectativas de todos porque tivemos muita gente. Enchemos o pavilhão, o que é ótimo. Foi um culminar de vários eventos, vários espetáculos que eles já fizeram. É porque correu bem. Eu estou com os mais pequeninos. Notei um grande desenvolvimento da parte deles. Deram o melhor deles. Riram-se, divertiram-se. Foi um ano de crescimento na ginástica do Benfica. É um ano de quase duplicação do número de praticantes. E isto, obviamente, depois traz reflexos em todo o envolvimento que está aqui nesta modalidade. Nós acabámos por concretizar uma festa este ano de grande qualidade. Veio trazer aqui para as instalações do clube uma excelente tarde de Gimnaga, diria mesmo. Temos o balanço da época desportiva 2016-2017 muito positiva. A ginástica do Sport Lisboa Benfica cresceu quer em número de praticantes, quer na sua qualidade técnica. E hoje foi visível aqui no evento que organizamos. Por outro lado, dá alento para que a época desportiva que aí vem, possamos colher mais e melhores frutos. Produto da presente época desportiva, bem como a realização de todo o trabalho individual que cada classe pratica, para que seja um todo e a ginástica, então, possa crescer ainda mais dentro deste clube. Música 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 Música